Oi, meu nome é Bruno, Bruno Machado, tenho 16 anos, sou gremista tricolor e tô aqui hoje pra vender o meu peixe. Bom, escolhi participar do Rei e Rainha porque meu último ano na escola, terceiro ano, fiz desde o pré e queria participar pra ver como é que era, me divertir e pá. Tô aqui pra falar o que eu gosto. Gosto muito da minha família, dos meus amigos, de todas as pessoas que estão na minha volta e querem o meu bem. É uma coisa que não dá pra ver assim, né? Família e amigos. E eu queria também falar que eu gosto também da Bruna, ali ó. Ela é meu tudo, tá? Eu amo ela, minha namorada. Eu conheci ela no passado e desde então, nossa, gosto dela e parece que ela faz parte da minha família desde quando eu nasci. E tô aí, né, contar com a... pedir ajuda de vocês jurados. Sei que não tá um vídeo muito bom, mas só menos pra falar que eu gosto, sem esquecer da natureza, que é o nosso tema, pelo menos o desfile, pá. O desfile foi, agora, do Rei e Rainha, do meio ambiente pra cuidar também. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E é isso aí, pessoal. Conto com o apoio de vocês e muito obrigado a desejar. Agradeço de coração. E... Obrigadão. E a gente se vê no Rei e Rainha. Uma diversão lá pra todos e... Beleza e tchau, tchau. Um beijão.